25 de dezembro, Portugal deu sinal Que nasceu o menino Deus, uma noite de Natal 25 de dezembro, Portugal deu sinal Que nasceu o menino Deus, uma noite de Natal A estrela do Oriente, cujo eu sempre foi judeu Pra pensar os meus santos, que o menino deu nascer A estrela do Oriente, cujo eu sempre foi judeu Pra pensar os meus santos, que o menino deu nascer O olhar Os três três, quando souberam, viajaram sem parar Cada um trouxe um presente, pro menino Deus saudável Os três três, quando souberam, viajaram sem parar Cada um trouxe um presente, pro menino Deus saudável Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela guia Resitou todos os presentes, onde o menino dormia Nesse instante, no ranchinho, passou a estrela guia Resitou todos os presentes, onde o menino dormia O olhar O Deus salve a casa santa, onde é sua morada Onde mora Deus menino e a hóstia consagrada Oh Deus salve a casa santa, onde é sua morada Onde mora Deus menino e a hóstia consagrada Oh, yeah Onde mora Deus menino e a hóstia consagrada